Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com Que tal dizer, ok, você permitiu que sua vida chegasse a esse ponto? Agora, assuma a responsabilidade. No momento em que são desafiados, desmoronam. No momento em que as coisas ficam difíceis, eles declaram a derrota. Não deve ser pra mim. Foi culpa deles. Se eles não fizessem isso ou me tratassem assim, então eu teria conseguido. Não. Você é fraco. Reconheça os seus erros, suas falhas. Você tem que fazer isso. Até que você olhe no espelho e reconheça que você é o problema. Você nunca será capaz de se transformar na pessoa que é capaz de alcançar todas as coisas que você quer. Pare de culpar os outros. Você é o problema. O único problema. Sua mentalidade é o problema. Sua atitude é o problema. Não é a culpa de mais ninguém. É seu. Se você quer a boa notícia, você também é a solução. Se você tem caráter, essa afirmação mudará a sua vida. Se você não tiver um personagem, você permanecerá um inimigo comum que reclama como a maioria das outras pessoas. Você é o seu único problema. E você é a única solução. Claro, grandes coisas acontecem. Perda trágica. Coisas que ninguém mereceria. Pessoas desistindo dos sonhos. Pessoas cometendo suicídio. Enfim, isso não é como viver. Se você tem perspectiva, se você sabe quem você é, se você realmente aprecia tudo que você tem e acredita, tudo é como deveria ser. Todas essas grandes coisas podem ser tratadas muito melhor. Essa é a verdadeira coragem e força mental. Eu não estou dizendo que evite a dor. Dor, sofrimento, fracassos, todos fazem parte da vida de cada pessoa. Existem vários níveis de dor. Alguns sofrem mais do que outros, mas todos nós sofremos em algum nível. Alguns escolhem, consciente ou inconscientemente, viver nessa dor. E alguns decidem seguir em frente. Você merece seguir em frente. A força mental vem dessas lutas. Aumenta quando você se recusa a desistir. Quando a maioria das pessoas o faz. Isso é força mental. Desculpas são para indivíduos fracos. Indivíduos que não têm coração. Assuma a responsabilidade de onde você está agora. E comprometa-se a fazer algo. Qualquer coisa. O que for preciso para garantir que seu futuro seja melhor. Você tem a escolha. Você pode dar desculpas e ficar onde está. Ou piorar. Ou você pode assumir a responsabilidade. Agir. E chegar onde precisa ir. Para onde você quer ir. O que você escolhe. Certifique-se de que sua história é de força. Certifique-se de que sua história é de alguém que se recusou a desistir. Recusou-se a ser normal. Continue. Seu futuro está te implorando. Ele está dizendo para não desistir. Ele quer você firme. Seu futuro está pedindo aquele algo a mais. Estou orgulhoso de você. Você sabe. Não é fácil ir atrás de seus sonhos. Muito menos lutar contra todos os contratempos. Obstáculos e opositores sobre o caminho para o seu sonho. Não é fácil. É por isso que a maioria se acomoda. Mas você não é como o resto. É por isso que você está ouvindo isso. E eu só queria dizer. Estou orgulhoso. Eu queria dizer isso. Não porque você precisa de um tapinha nas costas. Você é forte o suficiente para ter sucesso sem nada disso. Só para você saber que você é único. Continue fazendo sua coisa e não deixe nada, nem ninguém, impedir você de atingir o objetivo que você tem. Agora é minha vez. Hora de trabalhar. Você tem que abraçar o fato de você ser diferente. Acreditar. Você é capaz de mais do que o resto. Se você quiser mais, você precisa trabalhar. Se você quiser mais, você deve encontrar uma razão maior para a sua vida. Você vai continuar. Por quê? Sabe que o sucesso está chegando. Sabe que não vai parar até conseguir. Eu devo fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso. Sua razão deve ser maior do que suas desculpas. Sim, sua razão deve ser maior do que suas desculpas. Escreva todas as grandes coisas que poderiam acontecer se você simplesmente mergulhasse nisso agora. Encontre algo que seja importante e você não irá procrastinar. Olá pessoal, aqui é o Nando Pinheiro. Você que acabou de assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado. Não se esqueça de comentar logo aqui abaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que você possa receber os nossos próximos vídeos. E eu vou deixar um presente para você logo aqui embaixo na descrição. Tem um link com uma hora de motivação para você ouvir onde quiser. E também um link para você conhecer o nosso programa Transformador Metamorfose em 21 dias. Quer saber mais sobre as nossas palestras motivacionais? Palestra do Nando Pinheiro e do Daniel Zaboto? É fácil. Está todas essas informações aqui na descrição desse vídeo. Até mais. Grande abraço. Tchau. 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 Tchau.